O que está faltando para o Grêmio anunciar esse jogador? Bem-vindo, torcedor gremista! Se inscreva no canal Diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. A diretoria comandada pelo presidente Alberto Guerra no Grêmio segue se movimentando nos bastidores do mercado da bola em busca de reforços para a disputa da temporada de 2023. A comissão técnica do técnico Renato Portaluppi trabalha com o elenco no CT Luiz Carvalho e deve receber novidades em breve, visto que alguns negócios estão encaminhados. O Imortal já anunciou cinco novidades até o momento. O lateral Reinaldo, o zagueiro Bruno Vini, o meio-campista Pepe, o meio-atacante Gustavinho e o atacante Everton Galdino estão integrados ao grupo desde o início da pré-temporada. Nesta semana, o clube espera concluir os últimos detalhes das negociações com o volante Felipe Carvalho, do Nacional Oru, e Franco Cristaldo, do Huracan Argentina. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado tudo o que acontece do nosso tricolor gaúcho, obrigado! Uma das carências no elenco do tricolor é a lateral direita. Após o término da Série B, a diretoria optou por não permanecer com Léo Gomes e Edilson. O único nome experiente no elenco é Rodrigo Ferreira, que não será utilizado e só renovou o contrato para se tratar de uma lesão. Diante deste cenário, a posição virou uma necessidade e um alvo está na mira. O Grêmio quer fechar a contratação de João Pedro, que pertence ao Porto, de Portugal, e já trata dos últimos detalhes. De acordo com informações do jornalista Diego Torbis, o clube tem um receio por conta das muitas lesões do defensor, o que será avaliado pelo departamento médico. Caso seja aprovado pelo DM, João Pedro assinará contrato de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Os dirigentes garantem que o lateral ainda não está em Porto Alegre. Fala gremista, tu a acha do lateral João Pedro vim pro Grêmio? O seu comentário é muito importante para o Grêmio e para o canal. Em seguida estou de volta para mais notícia do tricolor imortal.